Bom dia, galerinha. E hoje, terça-feira, quase sete... quarta? Hoje é quarta. Quase sete horas da manhã. Vamos fazer o pedalzinho. Três Marias hoje. O grego possivelmente já está esperando a gente lá no ponto. Então, vamos lá. Fazer o pedalzinho para esquentar as canelas. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, pessoal. Valeu. O nosso pedal de hoje vai ter mais ou menos... Saindo aqui de casa, uns 35 quilômetros, mais ou menos. O objetivo hoje é treinar a subida. A gente vai pegar umas três ou quatro subidas ali. São bem inclinadas, então vai dar para fazer um treininho bem bacana de subida. Com uma elevação acumulada de uns 600 e pouco, mais ou menos. Então, o objetivo hoje é treinar a subida. Não é velocidade, sim resistência. O Caminho da Fé está chegando, minha gente. Está chegando aí. Dia 12 de setembro. A gente está partindo para Águas da Prata. Fazer o meu segundo Caminho da Fé e o primeiro da Carla. Eu estou empolgado pra caramba. Pra mostrar o caminho pra ela. Ano passado eu fiz, eu fiquei impressionado com aquilo lá. Vai falar, ó, esse ano você tem que ir. E aí ela vai. Estou empolgado, então vamos aproveitar esse tempinho aí pra dar aquela treinadinha. E dia 27 agora, de agosto, tem o Ubuntu, lá em Cadiatinho. A gente vai treinar também. Vamos lá, em busca do Grego. Chegando, ponto de encontro. Deixa eu mostrar aqui a minha veinha. É, está com o Grego agora. É, vem com água a mais, hein? Pegou meu sangue. O Grego, bom dia. Vem, Grego. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Iniciando aqui, velhinha, nosso pedal na terra, nesse momento, já com 8 km e 600 m, aqui começa a terra e a subidaiada. Vamos lá, já aqui já tem uma subida longa. E vamos lá. Aqui, pessoal. Daqui até onde a vista consegue ver, é a subida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Finalizamos a subida. 2 km de subida, 2 km de subida, 2 km e 200 m, mais ou menos. Treininho bom, Grego. Vem a roda. Esse treino aqui não deu pra ninguém. O Grego esperou eu um pouquinho? Curto e grosso. O Grego esperou um pouquinho? Estou fraco pra cacete. Mas é por isso que ela está treinando. Esse treino aqui não é de velocidade, Grego, é de resistência. Resistência. Isso aí, treino de subida. A onda está aqui já? Falei pro Grego, falei, vamos parar e esperar a Carla. Quase que ela tem que esperar nós, louco. Essa força é cagada. Essa força é cagada. Oi? Tá, tá, pai. Oi? Aô! Por isso que eu vou pedalar com os rego fortes Assim, ó Se acompanha o ritmo deles Opa! Mais uma subida 14 de inclinação e vai piorar Finalizado mais aquela subida Seguimos aí no treino com o grego 13 quilômetros Já deu 206 Bom dia! Esquira! Ok! Vamos lá. 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 Agora uma descida bem técnica, é assim, ela é íngreme, não tem tantos trechos técnicos na verdade, mas ela é bem, bem perigosa, descendo em cautela. Vamos lá, vamos lá. É, depois do tanto que a gente subiu só podia descer, né? Vamos lá. 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 Opa! Tô fazendo ferro aqui dentro do campo, hein, men? Eu tô fazendo tudo piatinho, mano, ó. Ah, é? Tô top, hein, mano. É que da hora. Um pouco doente. Ai, fica com a manteiga, mano. Manteiguinha. Manteiga. Que lugar sensacional. Tô top, ó. Tô top, ó. Tchau, tchau. 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 Essa aqui é a primeira marinha. Tchau. 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 Perdoa também pela ordem, essa é a segunda maria. Agora já deu uma pregada, subi na última aqui, me meto o pau. Ai ai ai, cara lá, o grego lá e eu aqui, 16 inclinação, tá fácil não, mas vamos lá. Segunda maria feita, 16 inclinação. Não é fácil não. 22 quilômetros com 403 de geometria. Teoricamente, essa aqui é a terceira maria, mas eu acredito que a contagem começa de meia maria. Então acho que essa aqui é uma maria e meia, tem mais par de maria ainda. É a longa, hein? Olha onde vai a bicha, olha. Olha no final. Rapaz, que suador. Que treminho da hora. 23 quilômetros, 460 de geometria. E aumentando, fica ficando mais enganado. 21 quilômetros, 460 de geometria. Vamos morrer Meu pai amado Ah louco Ah eu andava no 36 também Aí eu joguei uma Aí quando eu peguei essa aqui ela veio com 34 Aí comecei a pedolar Gostei rapaz Ah não vou no 36 não Não vou descalar Não adianta Ela é intermediária Não é nem pesada nem leve Olha Meu filho Sabe a foto do meu link É Ah é Olha cara Na estrada Ô louco Beleza Bom Historicamente A gente já subiu 3 Subidas pesadas Certo? Mas Tem mais ainda Então assim Esse nome de 3 Maria aí pra mim é furada Tem mais Maria no jogo aí Olha como o gordo em bala aí Olha como o gordo em bala aí Olha como o gordo em bala aí É pra você rapaz Olha lá o final eu vou Aham Beleza Beleza O grego falou que aqui tá em obra Eu vou descer Pena manha Pena manha Ah vou colocar manilha Vou arrumar a ponte aqui Agora Tem mais uma subida aqui Eu não sei se essa É a Maria 3,5 Não sei Nossa ideia O grego O grego já sobe embalado É É Já começa com 16 inclinação aqui Se você não jogar na leve Um clássico mesmo Já vai reduzindo Morre É É É É É Mais uma Maria Sei lá qual que é Mais uma subida Deve ser a Maria 3,75 Aqui Incrinação média de 10 Não é fácil ou não? Mas é gostoso E E a água mesmo? Você lembra? Pouquíssimo Verdade? Tá louco Preparam o dia antes Vamos pegar o dia antes Aí na hora de sair também Eu tomo Aí 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 A gente não dá pra mim já Porque Sim Estou usando É Estratégia boa Toma ambiança cara Eu não digo barro Toma ambiança Também Está O Tati está logo ali Tem mais uma subida agora E Já era Pedalzinho gostoso Tem mais Grande grego Grande grego Ricardo grego O O Não tem que rodar um mil Tem Tem que rodar um mil Tem que rodar um mil Passadora maluca Fy fei, olha só Keep it on I love you Ah, porquê. Vamos lá. E a última subida. Falei que lá atrás é a última. Não é não. Tem essa aqui ainda. Esqueci. Aqui a gente já subiu tudo isso. O que é mais essa aqui, né? Bem, Grego. O que você achou? Um pedaço top. Companhia top. O tempo é favorável. Extremamente favorável. E muita subida. Delícia, né? Delícia. Tem marinha é uma diversão só. Delícia. Cheio de bola. Valeu a companhia, irmão. Valeu, irmão. Que nóis. Obrigado. E aí, cara, viu? Falei. Tô muito suja. Gostoso, pessoal. Tem que treinar mais. Tem que melhorar esse tempo aí. Mas, viu? Vamos falar a verdade. Morreu, louco. Morreu. E vamos. Ela não parou. Ela só parou na capelinha. É porque se parar, esfria, hein? Deixa de bola. Tem que continuar. Beijo, pessoal. Valeu. Moídos, porém, sobreviventes. Agora aquela coquinha pra dar uma garibada. Quanto deu? Você é bem mais sécara, hein? Olha, pessoal. A carga deu 29,9 milímetros e 900 com 563 milimetria. E a velocidade média de 17,2 milímetros. Cheio de bola. Isso aí. Valeu.